Estamos de olho, vamos voltar. A mudança não vai partir daqui não. Mas eu tenho que dizer a vocês, estamos de olho, vamos voltar. Vamos voltar não, vamos ficar. Só volta quem sai, não saia da rua. Não saia da rua pro Brasil. Por exemplo, vocês, agora pensem pra onde vocês estão indo. Tem gente nessas parceiras de Recife, defendendo liberação da maconha, descriminalização do aborto, casamento de tudo que é típico. Todo mundo tem todos os direitos, gente. Todo mundo tem direito a defender toda bandeira. Agora, quando a gente vê uma coisa que tem gente da extrema esquerda, da extrema direita, tudo junto, é melhor a gente procurar saber, não o que nos distancia, mas o que nos une. O que a gente vai discordar, você deixa de lado. Agora, o que a gente concorda? A gente não concorda que juiz não pode ter dois dias de férias? Vamos acabar com isso. A gente não concorda que não pode ter tantos benefícios e tantos principais para a classe política? Vamos acabar com isso. A gente não concorda. 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 Desculpa, minha gente. A gente não concorda que tem que ter concurso para todo mundo? Vem o projeto de lei para essa casa. Institui na Procuradoria Jurídica para contratar advogados nessa cidade. E nós apresentamos o e-mail. Eu apresentei para ter concurso e não sair apagamento político. Fui crucificado por efeito. Depois de a gente denunciar o Ministério Público, tirou o projeto de volta, mas não mandou de volta. Eu quero ter irmão de volta porque eu quero concurso para advogados. Eu concurso para tudo em pesquisa. Você é um tesouro que a gente tem aqui. É o povo. Não é alívio, dirigente. Política nem é economista, não. Desculpa, Tito Recomendem aqui a história Que eu não posso deixar de fazer um desabafo Falaram aqui, Tito, dos acidentes Olha, gente Acidente é algo quando velho Vocês são jovens Eu quero pedir a vocês aqui Pelo amor de Deus Não pegam o congresso, não Não pegam, eu sei Eu bebi, gente Eu disse a vocês que ia fazer uma confissão Quando eu tinha idade de vocês Eu também tomava dois copos E pensava que não tinha nada demais de dirigir Não façam isso Isso acaba Desculpa, Tito Isso acaba com as famílias Eu estou fazendo um pedido aqui a vocês E não der família brasileira Não façam isso Isso acaba com as famílias Tem pais e mães Que sofrem o resto da vida Porque teve gente que tomou duas cervejinhas E pegou no volante As nossas estradas não tem qualidade Não tem acostamento Não tem fiscalização para os automóveis velhos E super lotados que eu pelas BRs Não tem fiscalização Ô, Tito Por que não pode obrigar ninguém a fazer parfômetro? Eu tenho direito de não produzir prova contra mim mesmo Eu, como advogado, defendia isso Defendi isso até ser vítima De um acidente Com causa morte causada Por gente que bebia no volante Eu sei o que é isso Não defendo mais não Porque eu senti na pele Não sou mais desses que deixam que a letra marque não Eu espero que o espírito O espírito que reina no povo Vive e fique A gente precisa fazer diferente, minha gente Deixar essa letra porta de lado Porque senão a gente não consegue avançar Tipo, outras vezes eu já fiz isso Se for preciso eu faço isso de novo Não tem problema Eu... Eu vi aqui a Azervi falar de cuidar dos jovens Mas, transmita Nós temos todo mundo aqui Já passou o tom Esse período Você sabe quantas inscrições a gente tem Crescente Jovem, criança e adolescente Dezenas Dezenas A gente tem... Alguém aqui já ouviu falar do Raja Sol? Quem me falou do Raja Sol? Eu vou ter que falar do Raja Sol Porque a gente tem que passar dos outros vereadores Aqui a gente tem espaço igual para todos Então a gente vai... Como a gestão dele A gente tem um tempo igual para todo mundo Seis minutos Augusto já falou aqui dez minutos Então a gente tem que passar a palavra Para os outros vereadores Eu quero falar do Raja Sol Eu quero saber se você não se tem mais Deixa eu parar E no segundo a mesa Eu quero dizer uma coisa Eu... E também um projeto aí para a mesa Você tem que ser educação do Raja Sol Tem que ouvir os outros Eu... Só quero dizer uma coisa a você Eu quero dizer um projeto para a mesa O Paulo embaixado quer falar Desculpa Desculpa Eu mandei um projeto para a mesa Semana passada Foi dito aqui que era incondicional Que é vindo ao meu salário Que fica todo mês para a mesa Oito mil reais Para as unidades que precisam Para o projeto Girassol Que cuida de 12 crianças Só por necessidade Que as freirinhas cuidam há muitos anos E para o projeto São Tarsísio Que ajuda a educar os filhos Lá no convento Me disseram que é incondicional Quer mudar Quer apresentar uma emenda A gente discute Com base na judicidade A gente discute legalmente Eu tenho capacidade de levar As instituições Mas não vamos deixar esse dinheiro Continuar na mesa não Porque do começo do ano para cá Do começo do ano para cá Oito vezes seis Oito vezes seis Oito vezes seis Oito vezes seis 48 mil reais Com uma mesa de janeiro para cá E ninguém sabe para onde foi Você está aqui Você está aqui Você está aqui Você está aqui Em 2009 Só em 2009 Foram 310 mil reais Da fisiária dessa casa Pela presidência anterior Você mais o tempo 310 mil reais Percebamos o ponto aí Oito vezes seis Oito vezes seis Eu estou me licenciando Durante 40 dias Do meu mandato Então daqui a pouco Eu vou estar aqui Não é mais com o vereador Não Eu já estou licenciado Vou estar com os cidadãos Só para falar Eu não sei Sabe por quê? Eu quero ir dando 40 dias de licença Para cuidar Até a gente estar Com o meu cliente A fundo E o meu cliente Não vai Eu não sei não Se comprometer Eu dar metade do salário Para receber Eu não vou tirar só É 4 mil reais para a venda Até sair agora Do bolso do vereador Para receber e para doar Eu fiz o pedido Já o acendeu Agora Pensem O meu doido vióis Todo mundo não pode entrar As pessoas que estão aqui Só quero fechar A sentada É até 40 dias Que eu não vou estar aqui de novo Mas na rádio do Parque Que eu estou aqui de novo Todos os salários Até a gente Augusto O que está aqui? O prato é preciso A diretamente É o recesso da casa Não é? 30 dias É isso É isso É isso É isso É isso É isso Passar 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 para lá Eu vou arrumar tão forte.